Essa cultura carioca é uma cultura jovem, uma cultura forjada na juventude dos criadores. O que é interessante é que quando você vai mexer no material, você fala, ai meu Deus, material velho, preto e branco, antigo, quando você vê, quando você começa a lidar com o que está sendo visto ali, está sendo ouvido, você percebe que tem um vigor da criatividade, da juventude, uma radicalidade. Os cariocas aqui vão se reconhecer e retomar um orgulho da maneira como a criação é feita aqui, como aqui é tudo fruto de encontros muito radicais, sabe? Entre pobres e ricos, altos e baixos, e ódios e amores e paixões. É uma cidade vivida na intensidade. Eu acho que o interessante é que as pessoas vão perceber que toda essa cultura, que basicamente começou no século passado, né? Essa cultura musical do samba, ela é muito viva, né? Ela é presente, ela não é uma coisa de antigamente. Eu acho que é uma experiência muito radical o mês, em todos os aspectos. E eu acho que ela vai dar uma balançada na ideia de ser carioca. Pode ser também uma fonte de novas ideias, de nova música, de nova criação. E essas pessoas falam assim, poxa, que saudade de inventar. Eu acho que ela vai dar uma balançada na ideia de ser carioca.